Na sua horta tem formigas atacando as plantas? Se sim, fique atento ao vídeo de hoje que eu vou compartilhar com vocês uma receita de cauda agroecológica para espantar as formigas. E a planta que nós vamos utilizar no preparo da cauda é o alecrim pimenta. Nessas folhas do alecrim pimenta existem dois óleos essenciais conhecidos como timol e carvacrol que conferem um cheiro muito forte na planta. Elas exalam um aroma muito forte. E esse cheiro as formigas não gostam. Eu preparei esta mesa para a gente começar a fazer a cauda agroecológica. E o nosso primeiro passo no preparo da cauda é a gente fazer um extrato com as folhas do alecrim pimenta que podem estar frescas, a gente colha diretamente do pé ou secas, desidratadas. E nós vamos precisar também de álcool, álcool comum. Então, uma medida que a gente vai fazer é a seguinte. Uma xícara de chá das folhas do alecrim pimenta. Nós vamos precisar também de um vidro. Pode ser um vidro desses que a gente descarta às vezes em casa de azeitona, de maionese. É super útil para a gente poder reaproveitar e fazer essas caldas. E a mesma medida que a gente utilizou das folhas nós também vamos utilizar do álcool. Então, a gente acrescenta também o álcool dentro aqui das folhas. É para ficar super concentrado mesmo. Então, nós vamos tampar e nós vamos dar uma chacoalhada. O interessante é a gente deixá-lo dentro de um armário fechado por sete dias macerando. A gente fala que macerar é deixar a folha de molho no álcool por sete dias. E depois desse momento que já estiver macerado nós vamos coar e continuar a nossa preparação da calda. Então, depois de sete dias que ficou macerando o alecrim pimenta no álcool nós vamos coar esse extrato. Depois do extrato pronto nós vamos para a segunda etapa da calda que é fazer uma diluição em água que fica mais próprio para a gente aspergir diretamente nas folhas. Então, a gente vai utilizar um medidor caseiro nós vamos pegar então 100 ml do extrato do alecrim pimenta e vamos colocar pode ser um vidro mesmo de álcool vazio, tá? 100 ml e depois a gente vai colocar água água filtrada e nós vamos acrescentar 900 ml de água. A gente tem que diluir bastante esse extrato para na hora da aspersão nas plantinhas não prejudicar as plantas e sim afastar as formigas. Depois dessa diluição, pessoal a nossa calda agroecológica para afastar as formigas ficou pronta. Então é só a gente passar para o pulverizador ou um vidro para a gente aspergir nas plantas que são mais atacadas na nossa horta. O legal das caudas agroecológicas é que elas não matam as formigas elas simplesmente afastam as formigas para outros ambientes. E um outro cuidado também importante, pessoal sempre quando for fazer a aspersão na planta ou pulverizar a cauda na planta escolher o horário depois das 16 horas que aí o sol não está tão forte e a gente também não afeta as abelhas porque depois desse horário elas não costumam mais ficar em torno ali das flores ou das plantas. Bom, pessoal eu agradeço muito a atenção de todos vocês mas eu vou continuar aqui no quintal borrifando algumas plantinhas até porque o quintal é grande. Então, até breve! Tchau! 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 Tchau!